Há anos, a maioria dos carros que circulam em Manaus possuem motor flex, que utiliza a gasolina e o álcool em qualquer proporção. O uso fica a critério do motorista, que pode escolher de acordo com o preço de cada combustível. Na verdade, eu não fiz esse teste ainda do álcool, só usei gasolina nesses últimos meses. Olha, como eu tenho o meu esposo que trabalha com oficina mecânica, ele já me instruiu que é melhor a gasolina, porque o álcool sempre tem uma alteração também, né? Os especialistas sempre fizeram as contas para saber quando era vantajoso abastecer com gasolina. E no começo, ficou estabelecido que o preço do etanol fosse até 70% do preço da gasolina, era mais vantajoso abastecer com o álcool. Só que, como a gasolina agora tem um percentual de álcool embutido, esse cálculo fica mais difícil. Mesmo assim, este economista diz que hoje só é vantagem abastecer com o álcool se o preço do etanol estiver abaixo de R$ 3,00. A gasolina e o álcool estão com um preço muito parelhos. Precisaria que hoje, mais ou menos, o álcool estivesse a R$ 2,70,00 por aí, para ser vantagem realmente usar o álcool. Aí sim, eu deixaria aquela gasolina misturada com o álcool para poder usar somente o álcool, o álcool puro. Na gasolina A, entram só os impostos federais, PIS, COFINS, etc. No revendedor, entra o ICMS e o governo flexibilizou. Então, você tem estados que cobram 15% de ICMS, outros cobram 35%, 40%. Esta semana, a gasolina e o etanol recuaram 0,8%, mas nos postos, o combustível continua com preço alto. Em média, o preço da gasolina é vendido a R$ 4,59 e o etanol gira em torno de R$ 3,29. Hoje, o consumidor estaria ganhando vantagem em quilometragem na gasolina, porque a diferença entre o álcool e a gasolina ainda está dando os 30%. Então, o álcool consome mais do que 30% do que a gasolina. Com a oscilação do preço do combustível para mais, a vantagem ainda é deixar o etanol de lado para abastecer com a gasolina. Com a oscilação do instaço do Mari R$ 4,09. Obrigado.